Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira para mais uma edição do Todd News. Vou te contar muita coisa interessante, reforço novo lá do Red Bull Bergantino, jogador aí do Fluminense que não renovou o contrato e vai embora do clube. Vou te contar sobre jogador que ia chegar no Botafogo e agora a equipe desistiu do negócio. Vou te falar sobre Sérgio Ramos, Vinícius Júnior falou pela primeira vez em relação àquele caso, o Benzema falando com o Benjamin Mendy lá na entrada do campo, que não era para passar a bola para ele. Vou te contar também sobre o vídeo de Van Dijk, vou falar sobre Ericsson que pode parar no Paris Saint-Germain. Vou te contar muita coisa interessante, se prepara porque o vídeo está top. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, jogo atrasado, válido pela 16ª rodada do Brasileirão, Vasco e Fortaleza ficaram no 0x0 lá em São Januário. Com esse um ponto conquistado, o Vasco é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 23 pontos. E Fortaleza é o 12º colocado, com 25. O Red Bull Bergantino oficializou a contratação do volante Ramírez de apenas 18 anos. Ele vem do Bahia por empréstimo até dezembro de 2021 e para isso foi pago R$ 1.200.000. E no final do período, o clube tem a opção de ficar com ele em definitivo, se comprar 70% dos seus direitos, por R$ 12.000.000. O nome do jogador já apareceu no boletim informativo e ele já foi relacionado pelo técnico Maurício Barbieri para fazer a sua estreia hoje, justamente contra seu ex-clube, o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro viveu um grande problema com dívidas e recebeu mais uma péssima notícia. Isso porque o Tribunal Regional do Trabalho negou o recurso do clube em ação movida pelo ex-técnico Mano Menezes e condenou o time mineiro a pagar R$ 2.800.000, devido ao não cumprimento do termo de rescisão e outros valores que estavam em atraso. A Raposa pediu o arquivamento do caso, alegando que nem Mano Menezes e nem seu advogado compareceram na audiência online, mas os representantes do técnico apresentaram provas que não tinham recebido o link para acesso à audiência. E a novela sobre a renovação de contrato de Dodi chegou ao fim. Após semanas de conversas, ontem o Fluminense comunicou através de nota oficial que não conseguiu chegar num acordo com o staff do atleta e Dodi irá embora do clube logo em janeiro. Diante disso, o jogador não joga mais pelo Fluminense e já está afastado do elenco, onde treina separado até o término do seu contrato, que é no dia 31 de dezembro. O clube culpa o staff do jogador por fazer um leilão durante as conversas e só darem respostas sobre a renovação no último dia do prazo para inscrição de novos jogadores do Brasileirão, o que não permitiria o Fluminense comprar uma peça de reposição para o elenco, tentando forçar o clube a aceitar os valores pedidos. O Fluminense também já confirmou em nota oficial que Dodi já negocia para ir jogar num time do exterior, mas não revelou o nome. E o Botafogo, que já tinha encaminhado tudo para Jonas ser um novo reforço, desistiu do negócio ontem para evitar problemas na inscrição dele no Campeonato Brasileiro. Isso porque hoje, dia 20, é o prazo máximo para inscrições de jogadores na competição, então como Jonas ressentiu com o Olitirad unilateralmente, o aval da FIFA precisaria ser dado para inscrevê-lo. Então o time carioca preferiu não arriscar e cancelou o negócio com o volante que está livre no mercado, já que o medo do clube era a FIFA dar o aval somente após o prazo de inscrições e Jonas ficar no clube sem poder fazer a sua estreia até março do ano que vem. A seleção colombiana tentou roubar Sampaoli do Atlético Mineiro, já que a federação ligou para o técnico ontem para sondar a possibilidade dele assumir o comando. No entanto, o argentino não tem interesse e quer continuar no galo, que é um dos clubes mais fortes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A seleção colombiana vem de duas derrotas seguidas nas eliminatórias da Copa do Mundo e a goleada por 6x1 diante do Equador foi a gota d'água para a federação, que já negocia uma rescisão amigável com o português Carlos Queiroz. Apesar da demissão ainda não ter saído, a imprensa colombiana afirma que outros nomes também estão sendo sondados para substituí-lo no comando. Agora que eu já falei do Brasil, me permita te lembrar uma coisa muito importante. Você aí deixou o joinha aqui no vídeo porque ajuda pra caramba, martelo o botão do like, você não tem noção de como ajuda isso aqui no canal. O YouTube entende que o vídeo aí é importante e acaba divulgando para quem ainda não conhece aqui o meu canal, tá bom? Então se você é uma dessas pessoas que ainda não conhecia o meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreva porque aqui é o lugar que você vai ficar antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. E eu já quero te pedir também para compartilhar o vídeo com algum amigo seu, familiar, quem você quiser, mostra o canal e convence ele a fazer parte da família Todd. Agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Virgil van Dijk renovou as suas esperanças de voltar ao fim da temporada nos gramados pelo Liverpool e conseguir jogar a Eurocopa do ano que vem pela seleção holandesa. De acordo com o jornal The Sun, nesta semana ele voltou aos treinos leves no centro de treinamento dos Reds, onde faz um programa de treinamento de baixo impacto, para então começar a fase mais intensiva da sua reabilitação. Isso não muda, porém, a ideia dos Reds em contratar um novo nome em janeiro e vários nomes estão sendo analisados pela diretoria e também pela comissão técnica. Onde um dos mais fortes é Dilpa Meccano, que tem uma multa recisória de apenas 42 milhões de euros. Sérgio Ramos, que está de volta no Real Madrid após defender a seleção espanhola, vai desfalcar o clube pelos próximos 10 dias. Isso porque o Real confirmou que o capitão tem uma lesão na coxa direita e vai perder o duelo de amanhã contra o Villarreal e também o jogo contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões. Já quem está de volta é Eden Hazard e também Éder Militão, que testaram negativo aos novos testes de Covid-19 e já devem reforçar o clube amanhã contra o Villarreal pela La Liga. Ainda falando do Real Madrid, Vinícius Júnior, em entrevista exclusiva ao jornal ABC, falou pela primeira vez sobre o caso de Benzema, comentando para Mendy não passar a bola para ele. Se liga no trecho, abre aspas. Aquilo foi um ruído e ruído não é para mim. Entre os profissionais do futebol sabemos muito bem o que existe. Há códigos que vocês da imprensa não conhecem. Benzema e eu não somos apenas companheiros do mesmo time, que já é muito. Somos profissionais e conhecemos o terreno em que atuamos. Fecha aspas. Uma das maiores promessas do futebol hoje completa 16 anos e ele é o jovem Yusufa Moukouko do Borussia Dortmund. Isso significa que, de acordo com as regras da Bundesliga, ele já pode fazer a sua estreia amanhã contra o Werther Berlin. Joaquin Lowe, Lucien Favre e Samuel Eto'o já falaram que ele será o próximo grande craque depois de Messi e Cristiano Ronaldo. Que ele é incrível e seu potencial simplesmente é impressionante. A Terlin Haaland falou sobre o assunto quando disse ele é muito melhor do que eu era nessa idade. Moukouko falou que evita colocar pressão em sua estreia no time principal e caso ele jogue amanhã, se tornará o jogador mais jovem a fazer uma partida na história da Bundesliga. Agora, falando sobre Erwin Haaland, perguntaram nos últimos dias a seu pai, que também é empresário dele, se no fim da próxima temporada ele vai embora do Borussia. E o pai dele respondeu o seguinte, abre aspas, nunca se sabe o que vai passar no futuro, mas por enquanto não falamos sobre esse próximo passo. Elin pode jogar muito aqui na Alemanha e conquistar grandes coisas aqui pelo Borussia. Fecha aspas. E Jorge Jesus continua a pescar no futebol brasileiro e adicionou dois nomes para sua lista de reforços em janeiro pelo Benfica. De acordo com a matéria do jornal português Correio da Manhã, o técnico está de olho em Gabriel Menino Joia do Palmeiras, que pode atuar tanto como volante como na lateral direita, posição que inclusive rendeu a ele uma convocação de Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com a publicação do jornal, o Benfica já monitora a situação do jogador com o Palmeiras e outro nome também está na pauta para a posição, e ele seria do lateral Guga do Atlético Mineiro. Ou seja, em janeiro, quando a janela se abrir, o Benfica deve vir forte aqui no Brasil em busca de reforços. Christian Eriksen está fora dos planos da Inter Milão e deve ir embora em janeiro. Pelo menos, o clube pretende se livrar dele logo na próxima janela. De acordo com a matéria de ontem do jornal Gazeta do El Esporte, o Paris Saint-Germain já vem conversando com os Nerazzurri há duas semanas, mostrando seu interesse na contratação do meia dinamarquês. A publicação revela que os franceses teriam oferecido o Leandro Paredes numa eventual troca, sem colocar dinheiro nenhum a mais por nenhum dos clubes. A Inter falou que Paredes não estava nos planos iniciais, mas diante da busca de Antônio Conte para reforçar o seu meio campo, o nome do argentino agora está sendo analisado e o clube italiano pode optar por essa troca logo no início do ano. O que vocês acham dessa possível troca Leandro Paredes por Christian Eriksen? Seria bom para os dois jogadores? Seria bom para os dois times? Você acha que eles têm valores parecidos, para ser uma troca pau a pau, sem colocar grana nenhuma? Coloca nos comentários a tua opinião. Lembrando que Eriksen não está feliz na Itália, não vem sendo utilizado lá, ele tem aquele atrito com o técnico Antônio Conte, então realmente seria melhor para ele uma mudança de ares, né? Coloquem nos comentários o que vocês acham em relação a tudo isso. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do TogNews, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Eu quero te lembrar que eu faço lives todos os dias lá no Face, jogando muito jogo top, também a gente bate muito papo, e agora chegou meu Play 5, nós vamos jogar muito Play 5 da hora lá, beleza? Eu também tenho meu canal de games aqui no YouTube, eu vou deixar o link dos dois no primeiro comentário fixado, e também na descrição do vídeo. Tamo junto, galera, valeu sempre pelo apoio, até amanhã, falou! Tchau, 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 tchau!